Se você tá me vendo assim vermelhinha, é porque agora eu quero analisar que eu tô numa das piores fases da minha vida, meu amigo. Faz tanto tempo que eu não fico tão mal assim de corpo, de cabeça, de saúde, de tudo, tudo, tudo. Agora pra você ter uma ideia, se eu caminhar daqui até, sei lá, um quilômetro pra frente eu começo a ficar suado, começo a ficar ofegante, cansado. Então eu tô muito suado e por isso mesmo que dia 1º agora eu tô voltando pros exercícios. Então o vlog de hoje é sobre a volta dos exercícios e eu quero te contar toda essa coisa que eu percebi no meu passado quando eu não praticava, agora no ano passado inteiro que eu passei praticando exercício e esse ano que já começou com essas coisas aí que tão aborrecendo todos nós e agora também me fizeram me afastar dessa vida mais saudável. Mas graças a Deus eu tô voltando com tudo, larga o like, compartilha, me segue no Instagram, VinicuzinhaTV também e bora começar o vlog de hoje, agora! Episódio de hoje, Wolf e Carmine. Pra começar eu quero agradecer a todo mundo que tem assistido aí os vlogs, estamos de volta e toda terça também tem receita aqui no canal. Mas o que eu quero trocar ideia é sobre a volta dos exercícios, essa fase tão difícil que eu aposto que você aí que tá assistindo, nesse momento tá devendo alguma coisa sobre essa vida mais saudável. Certeza que você também não tá cuidando tão bem na sua alimentação, tem bebido, tem praticado maus hábitos e mano, isso é mais do que comum nessa fase aí que todos nós estamos passando. E cara, o segredo agora que a gente começou de leve voltar pra vida normal é justamente tentar retomar as rédeas da situação. Eu, por exemplo, nesse momento, ó, estou completamente suado aqui, o que já não acontecia há muito tempo, quando eu tava mais magrinho. Por quê? Eu aumentei a minha massa de gordura corporal. E já vai ficando tranquilo pra aquela galera mimizenta que tá falando que eu engordei, que isso e aquilo. Mas não, pelo contrário, ainda tô vestindo M, tô de boa, tô tranquilo. Mas claro que eu tô consciente que eu tô numa das piores fases da minha vida, atual, dessa minha nova vida desde que eu emagreci. Eu tenho bebido praticamente todo final de semana, às vezes durante semana. Eu voltei a praticar maus hábitos que eu já tinha, tipo fumar, fazer coisas mais sedentárias. E o reflexo disso, cara, é que agora, por exemplo, eu tô todo suado aqui, como eu ficava no passado, sabe? E ser tão estranho, tão horrível, que começou a me incomodar. Uma das coisas que eu noto quando eu era mais de magro, lá, tava em fase de exercício, tudo, é que primeiro, meu dia começava bem mais cedo e já começava bem mais ativo. Então, por isso mesmo, eu consegui ali, antes do meio-dia e uma da tarde, fazer praticamente todas as atividades que eu tinha ali de compromissos, isso e aquilo, deixando o dia livre. Pra eu poder aproveitar, curtir, jogar um joguinho, falar com os meus filhos, uma série de atividades ali que eu também gosto de fazer. Mas daí, justamente por isso, que eu comecei a me antenar, que agora, nessa fase, pelo contrário, eu tô acordando mais tarde, tô mais preguiçoso. Quanto mais sedentário eu fico, mais no computador, menos atividade eu faço. Mais difícil é retomar uma atividade, seja subir de bicicleta aqui por um quilômetro, caminhar, fazer qualquer coisinha agora, dá muito mais trabalho. Então, eu voltei a sentir esse peso do universo. As soluções que eu quero tomar agora pra essa nova fase são, primeiro, parar de beber a partir do dia 1 do mês 10, até o dia final desse mês. Pra mostrar, sim, que nesse curto período eu vou fazer uma puta diferença no meu corpo. E, mais uma vez, eu vou passar por uma mega transformação e, por isso mesmo, que eu tô contando com o teu apoio. Tô contando com o teu incentivo. A volta de vocês aqui, clicando no like, compartilhando, principalmente, essa ideia com alguém que precisa. Por quê? Daqui pra frente, a gente vai ter vídeo aí, semanal, já prometido. E eu ainda vou incluir os vídeos de emagrecimento pro mês que vem. Então, você que tá assistindo, fica ligado que vai voltar até a série Wolf Carmine, toda bem contada. Inclusive, do meu mau exemplo de hoje, pro meu bom exemplo daqui a 30 dias. Então, fiquem ligados aí que o Wolf Carmine veio com tudo mais uma vez. E agora, sim, você pode massacrar aqui nos comentários todas as suas dúvidas. Porque eu vou abordar do que se come, como se come, por que que tem que comer, como que funciona essa parte mental. Na parte física ali, a gente vai fazer exercício, vai fazer uma série de coisas, tanto na academia quanto fora dela. Sobre alimentação, eu vou tentar te mostrar alguns pratos, coisas mais, assim, por dentro do que eu faço na minha rotina. Pra poder eu conseguir esse bom resultado que eu tenho conseguido. E é isso, tamo junto, galera. Esse foi mais um vlog. Esse calor, ó, tá demais. Eu já não aguento mais essa vida não saudável. Então, se você também tá querendo uma nova vida, vem comigo. Wolf Carmine é a promessa aí pro próximo verão. Bora nessa.